O Destaque Social 2015 é o projeto de Bem com a Vida, que tem mudado a realidade de mulheres entre 50 e 88 anos residentes em Maracanau. Atualmente o projeto é constituído de 24 grupos com cerca de 3 mil participantes. O objetivo é oferecer qualidade de vida para um público que muitas vezes é esquecido, quando o tema é vida ativa e não ao sedentarismo. Idealizado pelo Capitão Martins, que percebeu a necessidade da prática de exercícios voltado para a terceira idade, o projeto foi criando grupos em diferentes bairros de Maracanau, levando um novo estilo de vida a pessoas que antes não enxergavam a possibilidade de unir o lazer à atividade física. O projeto de Bem com a Vida tem esse sucesso em Maracanau porque ele é uma parceria entre o setor público, o setor privado, entre as lideranças comunitárias. Ele é um projeto que surgiu da necessidade da melhor idade de Maracanau. É um projeto social que o nosso maior parceiro é a Prefeitura de Maracanau. Quero também aproveitar esse momento para agradecer ao prefeito Firmo Camus e a sua esposa Camila. Agradeço também especialmente a minha companheira, esposa, Margarete Rose, porque tem sido uma madrinha do projeto de Bem com a Vida. Compartilho também este momento com todos os professores de Educação Física, com os trabalhadores, com as coordenadoras do projeto, que são eles que alavancam a saúde da melhor idade de Maracanau. Então, o povo de Maracanau está de parabéns. Então, eu só tenho a agradecer por ter tido a iniciativa de ser o idealizador do projeto de Bem com a Vida em Maracanau. Meu muito obrigado a todos.